Falei galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo a gente vai estar fazendo a montagem aqui do motor, beleza galera? Vamos montar aqui o bloco do motor que já está aqui em cima da mesa e antes da gente começar, galera, aqui ó, dá pra você pintar ele se você preferir, beleza? Eu tenho algumas cores aqui, ó, a gente pode estar pintando ele, que inclusive eu falei em um dos vídeos que iria pintar, né? Eu não sei se preto fica legal, mas tá aqui, ó, pretão, não sei se fica legal o preto, mas eu posso deixar o preto, né? Mas vocês podem estar deixando também sugestões aí de cores, tá galera? A tampa do cabeçote também você consegue pintar, aqui no caso aqui, essa aqui já tá preta, ó, essa aqui é do Satsuma GT, né? Eu não sei se dá pra pintar ela, vamos ver, vamos ver aqui. Não dá, galera, não dá, ela fica com essa textura aqui mesmo, é... vai dar pra pintar só dentro dos arquivos do jogo, né? Mas aí dá um trabalhinho aí, então não vem ao caso. É, vamos lá, tá aqui o bloco pretão e vamos colocar aqui, galera, a primeira peça aqui que a gente vai colocar é o virabrequim, tá? Então, primeiramente, você vira aqui o bloco, vamos pegar aqui o virabrequim, que é essa peça aqui, ó, beleza? Beleza, tá aqui, ó, você não vê parafuso, é porque ele fica preso pelas bielas aqui, ó, que já tá aqui, beleza? Se você tiver iniciando teu save agora, vai tá diferente, tá? Aqui foi da forma que eu coloquei, do jeito que você, do jeito que você, que tiver aí no original do jogo, as peças vai tá em local, vai tá localizadas em, 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 no caso diferente aqui, beleza? Ó, aqui, pegar essa biela, colocar ela aqui, cada um tem o local certo pra pôr, beleza? E tá aí, ó, aí você vem, aperta o F aqui, vamos ativar o modo chave, teclado numérico superior, tá? Teclado numérico superior, aperta o 2, aí ativa o modo chaves. Aí a gente vai vir aqui, ó, e vamos selecionar qual que vai ser os parafusos, cada biela tem dois parafusos aqui, ó. É, tá, aqui vai ser a chave 9, tá? Vamos apertar o F pra mudar a orientação e vamos aqui, ó, apertar. Galera, cada passo que você fizer, presta atenção se você não esqueceu nenhum parafuso, tá, galera? Eu, eu, eu insisto, galera, sempre em falar, em falar isso, né, galera? Porque sim, velho, presta atenção, porque depois que você montar o motor, o carro não funcionar, é, sei lá, tiver vazamento de ós, óleo, qualquer coisa, galera, vai dar um, sério, você tirar o motor de novo do carro pra poder desmontar e montar, nossa, é canseira. É, a gente vai colocar essa peça aqui, eu não sei qual que é o nome dessa peça, mas enfim, vamos colocar ela aqui, e ela aqui são esses dois parafusos, ó, muito provavelmente, pelo tamanho ali, vai ser algum parafuso desse aqui pequeno, ó, é o menor parafuso, chave 5 então, tá? Ó lá, 6, chave 5, beleza. Tá aí, ó. É, essa peça aqui só tem parafuso desse lado, tá, ó, você pode ver aqui, ó, que não tem parafuso. As bielas estão parafusadas, e agora, vamos colocar os pistões, né, vamos colocar aqui os pistões, ó. Temos aqui, o Satsuma, ele tem 4 pistões, né, e a gente vai colocando aqui 1 por 1, tá bom, galera, ó. O 2, tanto faz a sequência, não importa, tá, ó, o 4, você vê que eu coloquei o 4, ó lá, onde que ele foi, e o 3, beleza. Tá aí, ó, e agora a gente tem que parafusar eles, olha aí, ó, vamos parafusar. Aí a gente vai tentando as chaves, ó, chave 6, 1, é, chave 7, chave 7, beleza, ó. Tem que ter cuidado com a distância, às vezes você vai estar muito longe, e ele não vai, ele não vai ativar, entendeu? Aí você pode ter pego a chave certa na mão, e vai pensar que não é ela. E é um BO aí, mano, porque aí você fica testando 1 por 1, pra galera que gosta de mod, tem mod que mostra aí qual chave você usa, entendeu? Facilita a vida aí, pra você montar o carro mais rápido e tal, não tem que ficar escolhendo chave, né? Ó, aqui tá a filé, tá a filé, aí dá um confere aqui, ó, vai em cada um pra ver se tá tudo apertadinho, Porque, mano, pistão com parafuso frouxo vai dar problema, mano, vai dar problema, ó. Vamos colocar agora aqui a junta aqui, ó, a junta aqui do cabeçote. Uma das primeiras peças aqui que pode dar problema aqui é essa peça, tá, galera, ó. Quando ela, quando ela quebra, ela fica tipo com a textura queimada, tá ligado? Quebrada. E o motor fica fumaçando, beleza? O motor fica fumaçando, esse é um do, pode ser ela, tá, um dos prováveis, muito provável que seja ela aí, beleza? Se o seu carro tiver com esse problema, ó. Aí a gente vai colocar a outra peça aqui, ó. Eu acho que ela é desse lado aqui, vamos ver. Ó. Já coloca logo ela aí, galera, porque se você esquecer, você vai ficar jogando peça aqui, ó. Quando você lembrar, já era, aí você tem que desmontar as peças aí de novo, entendeu? Você pode até colocar aqui o comando aqui, já, ó. O comando de, o comando não, esse cabeçote, né? O cabeçote aqui, ó. Aí você já vem e já aperta. Vamos lá, você já olha se você tá com a chave na mão, né? Muitas, muitas vezes, você vai tá com a chave na mão. Aí você vem e aperta aqui, ó. Confere, beleza, galera? Confere. Mesmo eu, galera, com toda a experiência, da última vez que a gente desmontou o carro, que ele deu problema, eu esqueci um parafuso do cáter, um parafuso totalmente frouxo, galera. Eu nem sequer mexi nele. Ele ficou solto, literalmente. O que que acontece? O carro fica vazando óleo. O carro, ele naturalmente, ele já vai, ele vai queimar um pouco de óleo, né? Agora, se você deixa o parafuso frouxo, além de vazar, além de queimar, ele vai tá vazando, né? É pior ainda. Beleza, ó. O cabeçote instalado. Você pode, se você quiser colocar aqui as válvulas, coloca também. E já vê se você tá com a chave na mão. Provavelmente vai ser a 6, deixa eu ver, não é a 6, talvez a 8, é a 8, tá? A gente tava com a chave 7, não era a 6, mas era a 8, tá aí, ó. A chave do cabeçote aqui é a 7 e a das válvulas é a 8 e são 4 parafusos, ó. Ok, confere direitinho. E beleza, é melhor você fazer com calma do que depois você ter que desmontar o carro, tá ligado? Desmontar o carro, desmontar o motor, beleza? Ó, vamos colocar agora aqui essas peças aqui, ó. Ó, vamos colocar aqui essa gerenagenzinha. O que que essa gerenagem faz, galera? Isso aqui, quando você instala, já faz a linha do motor, beleza? Isso aqui, ó, é uma das peças aqui que você tem que ter atenção. Ó, somente um parafuso. Repare que aqui tem um pontinho e aqui também tem um, tá vendo lá? Já tá, inclusive, apontado, ó. As duas tem que tá alinhadas aqui nessa marcação do motor, vamos lá, ó. Ó, você vem, vai indo aqui um por um, ó. Aqui. Tá ali, ó, ó. Vou apertar aqui F2 pra... Ah não, a chave não some. Não adianta nada. Vai num por um aqui e vai vendo, ó. Aqui. E aqui. Pronto. Tá feita a linha do motor, tá vendo? Tá alinhado com esse ponto e esse ponto também tá alinhado com esse ponto. Não mexe mais, tá? Pra desativar o modo chaves, aperto um e vamos lá. Vamos seguir aqui com a montagem do Satsuma, mano. Cadê a capa? Eu acho que eu já posso pôr a capa. Ah não, tem que pôr a corrente. Cadê a corrente, mano? Aqui é a corrente. Ó, eu deixo as peças tudo pertinho uma da outra, mano. Eu não fico deixando a peça espalhada. Feito a linha, você coloca a corrente. Pronto. Aí agora a gente pode pôr a capa aqui, ó. Você vem aqui. Tá aí. Vamos apertar. Apertar os parafusos. Vamos ver se é chave 6. Tá, é chave 6. Ó. Esses pontos pretos aqui, esses negócios aqui, dá... Engana, né? Às vezes você pensa que é parafuso e não é. Por isso que é bom você conferir e ver direitinho, galera. Pra não ter perigo, beleza? Ó. Aqui. E aqui. Aqui vai a bomba de combustível. Não sei se eu vou conseguir pôr ela agora. Eu coloquei a capa. E eu nem sei se é para colocar antes ou depois, né? Vamos ver agora. Para vocês verem que nem eu, galera. Com todas as horas que eu tenho de jogo, eu esqueço das coisas, entendeu? Eu acabo esquecendo. Porque é muito detalhe, velho. Para você ficar memorizando e tal. Enfim, vamos lá, ó. Tá aí, deu certo. Vamos ver se eu tô com a chave aqui na mão. Aí você já dá o confere aqui, ó. Vê se tá certinho. Aqui. Aqui. Beleza. Aí vamos lá, ó. Chave 7. É chave 7, ó. Tá aí, ó. Chave 7. Aqui são porcas. Aqui é um parafuso. Aqui é uma porca. Beleza. Confere. Aí você desce aqui, ó. Pra ver se tem algum outro parafuso aqui. Não tem. E tá aí, mano. Tá aí. E coloca aqui essa correia. Ó. Coloca aqui. A mesma chave você usa pra apertar. Aqui. E beleza. É... Aí você pode colocar... Esse... Essa peça. O que que são essas peças que a gente tá colocando? Isso aqui é a parte que vai ter a correia. Que ela vai tá ligada junto com o alternador, tá? Alternador que vai carregar a bateria do carro. Beleza, galera? Ó. Beleza. Filé. Essa parte aqui tá instalada, ó. Poderia até colocar alternador aqui, né? Ó. Poderia até pôr. Você pode pôr até depois, tá, galera? Não necessariamente você precisa pôr agora. Você pode pôr depois. Ó. Vamos aqui. Chave 6. Não é chave 6. 7. Chave 7. Tá aqui, ó. Chave 7. Beleza? Ó. Aí. Você vem aqui, ó. Temos uma porquinha aqui atrás, ó. Você vê que aqui em cima é chave 7. E embaixo não é. Embaixo é outro número aqui, ó. Vamos ver qual que é. Chave 6 não é. Chave 5. Aí você me pergunta. Ah, por que que a porca é desse, desse, dessa lapa aí, desse tamanho. E você tá vendo. Tá tentando a menor chave que tem da caixa. Porque, tipo assim, galera. O Mais São Mercado não dá pra você ficar se baseando igual na vida real, não. Olhando não. No olho não. Entendeu? Não tem. Não existe isso no Mais São Mercado. Os parafusos não tem essa lógica da vida real, entendeu? Então, mano. Esquece isso aí, beleza? Ou você sabe ou você não sabe, mano. É desse modelo. Ó. Agora, a gente vai colocar aqui a parte da embreagem. Ó. Você vem aqui, ó. Coloca essa peça aqui. Aí você vai vir e vai pegar esse disco e colocar aqui. Beleza? Agora aqui, galera. Vamos ver aqui qual que é a primeira e qual que não é. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu acho que essa aqui é a primeira, ó. Vamos ver. Isso. Ela é a primeira mesmo. Eu tô vendo aqui que ela é bem colada aqui no bloco. Vamos aqui ativar o modo chave. E vamos ver qual que é o parafuso, mano. Ó, chave 7. Chave 7, galera. Vamos lá. Aqui. E aqui. Beleza? É essa peça aqui que, no caso, você colocaria essa aqui se você fosse comprar. Olha só. Aqui, ó. Tá vendo? Esse disco aqui de corrida. Só que eu não gosto. Muita gente não gosta, tá? Eu prefiro o original. Porque com o tempo ela começa a patinar. É horrível. Cara, vamos conferir aqui os parafusos. Pra ver se não tem nenhum problema, né? Ó. Aí você vem e coloca isso aqui, ó. Vamos parafusar a chave 6. Chave 6. Aqui. Tá apertado. Apertado também. Também. Opa. Calma. Tá apertado. E aqui também. Pronto, galera. Tá filé, mano. Filézão, velho. É isso aí. Agora, vamos ver o que a gente já pode colocar, ó. Vamos colocar aqui o starter. Motor de partida, né? Motor de partida. E vamos colocar ele aqui. O bichinho aqui, ó. Fica aí, meu filho. Aí. Ele tem dois parafusos, tá? Olha só. São dois parafusos. A gente vai vir aqui, ó. Chave 7. É chave 7. Tá aí, mano. Ó. Tá aí, galera. É. Quando você tá montando a parte elétrica aqui, ó. Você tem que deixar esse parafuso aqui solto. Tá ligado? Mas quando você for ligar a parte elétrica. For conectar os fios. Que você vai ter que conectar. Aí você lembra que você tem que ligar esse parafuso aqui. É por isso que às vezes seu carro não liga. Se você tá montando o carro aí. Tá seguindo o tutorial. Deixa esse parafuso assim. Depois você esquece de apertar. Tá aí, ó. Por isso seu carro não liga. Beleza? Então fica aí, mano. Pra esse vídeo aqui a gente dá outras dicas, mano. Ó. Isso aqui, mano. Isso aqui vai num... Deixa. Depois eu coloco isso aí. Ó. Vamos colocar isso aqui. Nem vai ser agora esse negócio. A gente tem que colocar essa peça aqui agora. Deixa eu ver se não tem nenhuma... Ah, tá. Isso aqui é uma das peças que você coloca que você calibra a potência do carro. Não sei se o nome é calibrar, mas você regula, na verdade, né? Você faz a regulagem aqui da potência aí do seu carro, tá ligado? Vamos ver se tem algum parafuso aqui pra apertar ele. Não tem o único parafuso que tem é o que já tá aí, né? Inclusive, ele já tá até regulado, ó. Tá vendo? É pra cima aqui, ó. Ele já tá até regulado. Então, eu vou fazer... Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como que você regula, mas depois não tem problema. Eu posso fazer de novo outros vídeos aí, beleza? Ó. Aí, galera. Deixa eu ver aqui o negócio. Aqui no starter vai ter dois parafusos, né? No caso, o de trás ali. E depois que você conectar o fio, vai ter um parafusinho que é uma porquinha, tá? Que não vai dar pra você apertar com isso aqui. Por quê? Porque é um fio. Não é uma porca. Então, com essa aqui você não vai conseguir apertar. Você vai ter que usar a chave de boca, beleza? Essa lógica da vida aí, o Mais Samba é cá, ele respeita. Ó. Agora a gente vai colocar aqui essa peça. Tem que ter muita atenção, galera, pra você não tá esquecendo nada. Eu sempre fico preocupado, fico pensando se eu não tô esquecendo alguma coisa. E eu tô esquecendo sim. Tô esquecendo de botar o cáter. Você bota o cáter primeiro que aquela peça. E foi aqui que deu o BO, galera. Foi aqui que eu esqueci de apertar um parafuso. Agora eu não vou esquecer, mano, ó. Vamos lá. Apertar aqui. Aperta. Tá apertado. Aperta aqui. Tá apertado também. Aqui. Vamos lá. Vamos girar aqui, ó. Gira, gira, gira. Ó. Tá ali. Aqui ele tá apertado, né? Agora a gente vai vir pra esse aqui. Ó. Apertado. Deixa eu ver se não tem nenhum outro parafuso aqui. Muito cuidado pra você não folgar os parafusos que tá dentro também do motor. Porque você... Repare que de vez em quando ele ativa. Ó lá. Ativou a porquinha lá. Cuidado, viu, galera. Você pode folgar um parafuso de dentro do motor aí, viu? E vai dar ruim. Ó. Ativou outro aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Aqui. Ó. Aqui fica escondido, cara. Os porcos, ó. Vamos aqui. Beleza. Ó. Aqui. Tá. Aí, rapaziada. Vamos ver aqui. Beleza, galera. Tá aí, mano. Cater instalado. Vamos instalar agora essa peça aqui, velho. Como é que coloca aqui, velho? Não vai, não? Tá faltando aí, mano. Opa. Às vezes ele fica difícil mesmo. Ele não fica querendo entrar, às vezes. Ó. Vamos. Virar aqui o motor. Sempre clicando no bloco aí. Vamos ver se a gente tá com o parafuso certo na mão com a chave, tá? Chave 7, tá, galera? Chave 7. Na maioria das vezes. Ou vai ser chave... Ou vai ser chave 7 ou chave 10, mano. Às vezes é chave 6. Raro, às vezes, vai ser outros números. Aqui, ó. São três parafusos. Que eu falei pra vocês que enganam. Olha lá. Se liga, ó. Isso aqui parece um parafuso, não parece? Mas não é. Agora essa tampinha aqui, galera. Eu nunca consegui pôr ela, mano. Nunca consegui... Pôr essa tampa aqui, velho. Nunca, mano. Aí, ó. Ó. Ela é aqui, ó. Ela não vai. Eu acho que, sei lá, ela deve dar algum BO aí. Que nunca dá pra pôr essa tampa. É... Tá? Vamos virar aqui pra ver se tem algum parafuso aqui, ó. Isso aqui é o parafuso do cáter. Pra... Do... Do... Do óleo. Vamos apertar ele logo. Aqui, ó. Tá apertado. E aqui tem outro parafuso, ó. Parafusão. A lápia do bicho ali, mano. Aqui, ó. Chave 8. Chave 9. Chave 10. Chave 10. Beleza. Olha o tanto de parafuso que tem aqui, ó. Fala se isso aqui não engana você. Tá aí, mano. Tem que prestar atenção, beleza? Então, vamos lá, galera. Seguindo com a montagem aqui. E tá aí, ó. O filtro, galera. O filtro tá aqui, ó. Cadê o filtro? Cadê o filtro? O filtro novo, o filtro novo. Ih, rapaz. Ih, galera. Eu vou ter que comprar filtro, hein. Vou ter que comprar filtro novo. Não tem. Ele vai aqui, ó. Beleza, mano. Galera, o motor tá montado praticamente, cara. O motor tá... Aqui é a peça que eu falei pra vocês. Que eu não coloco. Comprei. Acabou que eu tinha comprado ela. Tá, vamos lá, né. Vamos instalar o motor. Vamos colocar ele aqui na... Como é que você vai saber a orientação? É simples, mano. É simples isso aí, ó. Ó. O carburador... É... Sempre o filtro... O... Sempre o filtro... O filtro e isso aqui vai ser pra frente, tá? Aqui é a frente do motor. Assim, vai ser sempre assim, beleza? E o carburador vai aqui atrás. Então, aqui você já sabe a posição certa, ó. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos colocar ali a girafa. Colocar a girafa aqui. Aqui. E vamos colocar o motor. E depois a gente vai pros preparativos finais aí. E ligação do carro, mano. Você vê que só pra montar o motor aqui foi um vídeo, mano. Ó. Aí você vem. O motor do jeito que tá aí, eu acho que ele já dá pra você... Já dá pra você... Aí, ó. Já dá pra você... Colocar aqui, tá ligado? Vamos ver. Se não der, monta mais algumas peças. Monta mais algumas coisas aí. É, não tá indo. Possivelmente porque falta alguma coisa. Tá faltando algo, mano. Não tá indo. Bora lá. Coloca essa peça aqui. Possivelmente é ela, mano. Ó. Chave 6. Aperta, ó. Chave 6 aqui. E aqui também, ó. Fica escondido esse parafuso. Vocês viram ali? Ó. Aqui. Isso aqui, se tu não instalar, seu carro nem anda. Essa peça aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Beleza, galera. Eu acho que agora vai, hein, mano. Eu acho que agora vai. Vamos ver. Vai fazer um barulhinho de parafuso. Vamos ver. Não foi. Pode ser que bug, tá ligado? Pode ser que bug o jogo. Aí você tem que reiniciar. Você vai lá, salva. Aí vai pro menu e volta. Tem que salvar. Se você apertar a ESC aqui e sair, tudo que você fez, você vai perder. Entendeu? Deixa eu ver se tá faltando algo aqui. Não tá faltando mais nada. Eu acho que é o bug mesmo. Acredito que seja o bug. Vamos ver. Aí, pessoal. Voltando aqui, ó. Deixa eu só beber uma agulha aqui, né, velho? Porque aí, como é que tá lá? Beber uma agulha aqui. De Bob's. Deixa eu ver se tem comida aqui. Tem. Beleza. E dá ali. Ó. Vamos lá. Vamos ver se eu estava certo ou se eu estava errado, mano. Eu, como jogador antigo, eu conheço todos os bugs desse jogo aqui. Literalmente, assim. Ah, eu não sei se todos, mas... Alguns, assim, que você vai se deparar com eles e eu conheço, entendeu? E esse aqui é um deles. Nunca foi corrigido. Vamos ver, vamos ver, ó. Eu não fiz nada no motor, mano. Nada. Eu tenho quase que certeza que vai dar certo agora, mano. Ó. Tá alinhado? Ó. Nem precisa ser perfeito, tá ligado? Nem precisa. É, não foi, mano. Ainda não foi. Vamos ver aqui. Calma lá, galera. Calma lá que vai dar certo. Vai dar certo, mano. Vamos ver o que tá faltando aqui, mano. E não tem nada a ver com esse parafuso, velho. Tenho certeza. Tem nada a ver com esse parafuso aqui. Ó. O último aqui, mano. Deixa eu colocar aqui a... Colocar o filtro aqui só de migué. Colocar o filtro. O que mais? As velas, pô. As velas. Meu Deus, mano. Tá faltando as velas. Caramba, galera. Eu vou comprar as velas. Vou comprar as velas e vou voltar aqui, mano. Nossa, dei mole, velho. Dei mole. Cadê? Não tem um porta-malas do carro, não, velho. Pior que não tem, galera. Eu apaguei a pastinha lá aqui. Eu apaguei a pasta, galera. Ih, tá chovendo. Tá chovendo, galera. Mas, rapaziada, é o seguinte, velho. Ficou faltando as velas. Eu vou estar indo lá comprar. Mas, a princípio, a montagem do motor é essa. Então, no próximo vídeo, a gente vai estar colocando ele na girafa. Vocês vão ver como é que é, tá? Qualquer coisa, qualquer explicação que eu descobri aqui, eu vou passar pra vocês no próximo vídeo, beleza? A gente vai estar colocando no Satsuma. Vamos ligar e deixar ele pronto pra fazer a expensão e renovar, beleza? Falou, galera. Ficou com Deus e fui.